Galera, e vocês reclamaram que o Cough Dirty é muito leve, então bora pro jogo que o celular chora, esquenta, trava, buga e o dono reclama, né? Bora pro Genshin Impact, bora mostrar aqui as qualidades gráficas pra vocês, que ele consegue rodar, e só aqui que tem o 7200 Ultra, ele vem recomendado jogar no baixo, mas é claro que a gente vai colocar aqui no extremamente alto que a gente quer ver o negócio pegando fogo, gente. Esse aqui é o Redmi Note 13 Pro Plus, eu vou ativar o Power Monitor, que eu esqueci pra esse teste aqui, tem aqui nas configurações, ou tem aqui lá na... Tem aqui aqui, ó, se você não sabe ativar pra... Monitorar FPS e temperatura, você vai aqui em opções de desenvolvedor. Vai lá pra baixo em monitorar o consumo de energia, ó, monitoramento, consumo de energia, clica em Start, e você já tá vendo que eu tô aqui com 42 graus de temperatura, e o FPS vai aparecer já já assim, aí ó, 30 FPS. Eu vou mudar aqui novamente pra ir para 60 FPS. Tá no super alto, mas não basta pra nós, né? A gente quer o super alto a 60 FPS pra ver se ele vai esquentar. Agora eu vou aumentar o som desse celular aqui, porque ele é um som estéreo de extrema qualidade, muito bom pra jogar. Deixa eu aumentar o brilho da tela aqui. Pronto, e aí? Olha aí. Ih, meu Deus. Tá 30 já. Não tá tancando a 60 FPS, não, ó, 35. Não tá tancando, gente. No extremamente alto, 38. Bora ver a temperatura, pra quanto que vai. Mas no extremamente alto, ele não tá tancando. Ih, pegar uma carninha pra fazer uns espetinhos depois. Não tá tancando, mano. Não passou de 38. E era pra estar em 60. Só que ainda não passou de 38. Isso que eu nem tô fazendo nada, né? Ô meu Deus. Ai, a risa é muito ruim. E ela é muito legal, é o personagem mais bonito. Mas ela é muito fraquinha. Freeze. Ah, caca. Cool it. Ah, ah. Ah, o grandão ali não vai bater? Tá esperando eu ir pra cima, esse miserável. Ó, 33, 32. Agora que tá rolando a animação, né? Claro, é nível baixo, não é player. Nem sei se tem contra player esse jogo. Tá, mas tá rolando a animação dos bichinhos. E mesmo assim... Rodando bem. Rodando bem. E o aquecimento... Já foi pra 43, é... 43 graus. Vamos ver se ele vai chegar a 50. Ou se ele vai manter bem. E o FPS tava 38, agora já tá 29, 30. Só teve uma animaçãozinha aí de slime até agora. Bora pegar aqui os cristais. Gente, esse é o jogo mais pesado, né? O mais... Que mais demanda até de computadores, Playstation. Todo mundo sofre pra rodar o Genshinzinho. Mas agora tem até a versão Genshin Go, mano. Tem a versão Genshin Go que eu vi no Realme C67 agora. Ué. Essa planta não quebra. As vezes eu ainda não tenho o personagem. Ah. Tem que usar o vento. Tem que usar o vento pra pegar as sementes de Dendelion. Gente, se alguém tiver uma conta mais upada. Se alguém puder me ajudar a upar. Pra fazer uns testes melhores, mais avançados. Em outras partes do mapa. Me chama aí, se quiser jogar junto. 43 graus, mas baixou pra 23 FPS. 24. Já começou o drop de frame, mano. Então, aqui o Daimense 7200 Ultra. Até tá rodando no alto o Genshin. Mas tá sofrendo. Ah, o Espirinho fugiu. E aí ele simplesmente some misteriosamente. Ih, rapaz. Esse bichão aqui é nível 22, hein? Eu não aguento esse bichão aqui não, hein? Ó, 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 18 FPS, 19. Tá travando até o som agora. Eita, pega! Eita, pega! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, eu não dou dano nesse bicho. Aí que tá. Nos slime vai de boa, mas naquele bichão, nem cócegas. Mano, essa mina é muito ruim, mas que isso. Mas também o meu Kaê e a minha Lisa estão nível 15, né? E ele é o melhor contra bicho de fogo, porque ele é do gelo. É, vai pra onde, fião? Ah, recuperou toda a vida. Tem que comer, né? Curar o meu champ. Ih, rapaz. Ih, só pode ser usado em derrubados. Aí, lascou-se. Nem tenho como curar. Meu Deus! Cheio de bicho forte aqui, velho. Ué, vai me seguir pra sempre? Vaza, fio. Deixa eu ver se eu consigo upar alguém. Não consigo. Nível 20. Caeia. Meu Deus, tudo isso pro nível 16. Tudo isso pro nível 17. Jesus. Tô muito fraco. Hum, que eu não sei jogar, né? Não tinha nenhum artefato, nem nada. Ah, agora eu vou ficar mais forte. Preciso muito fazer um tutorial de como que roda isso. Meu Deus, o que que é a constelação? Deixa eu ver se eu ver se eu acho. Se inscreva no canal. 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 Vamos ver se agora eu bato mais, né? Acabou? Acabaram os meus materiais. Agora se inscreva no canal. Agora sim, agora eu quero bater em alguém pra testar, né? Mas, gente, ó. 14 minutos jogando Genshin Impact. E a temperatura não subiu. Começamos com 42, chegou até 43. E agora já tá 42 de novo. Então, muito boa gestão térmica desse celular. Porque não subir jogando 15 minutos de Genshin Impact não é pra qualquer celular não, tá? Só que realmente tá diferenciado. Tá, é louco. Vamos ver. Agora eu dou mais dano e ainda tenho defesa. Ah, fio. Ah, fio. Agora tá easy. É, mudam os golpes também agora? Ou não? Ah, o Kaia dá muito mais dano agora com a arminha upada, fio. É, quando tem alguma animação, assim, sobe pra 43. Depois, logo baixa. Gente, se rodou esse jogo aqui, roda qualquer jogo da Play Store que vocês estão ligados. Ixi, agora é caúte, então? Insta Kill. Ah, é muito noob eu sou, bicho.